Agora, mantendo a sua assinatura do Correio do Povo, além de informação com credibilidade e a tradição de mais de 100 anos de história, você concorre a muitos prêmios. São 150 prêmios para os assinantes. Toda segunda-feira, você concorre a uma TV, um DVD, um iPod. Em um sábado por mês, você concorre a 8 iPods, um home theater, um computador, uma TV de plasma e um carro zero quilômetro. Um sorteio pela Loteria Federal. Se você ainda não é assinante, o que está esperando? Ligue 32161600 e assine! Ligue 32161600.